Devido às inúmeras reclamações que nossa produção recebe diariamente, hoje cedo, a nossa equipe foi até o trevo da Portal em Cascavel. O tráfego intenso do local é a principal reclamação, tanto dos pedestres quanto dos motoristas. Veja na tela. O vai e vem está sempre acompanhado do perigo. Os motoristas se arriscam para diminuir a espera pela passagem. Os motociclistas aproveitam a brecha, mesmo que insegura. Já o condutor do carro só consegue passar quando o caminhão para no meio da rodovia para liberar a travessia. Gentileza? Sim. Mas ilegal e flagrada muitas vezes pela nossa equipe, inclusive. Parar na pista desta forma é proibido. Mas o que fazer, então, para resolver o problema de todos os dias? Todo dia esse transtorno que vocês estão vendo aí. A gente precisa trabalhar todo dia, passar aqui todo dia assim. Na hora de atravessar, né? É um perigo danado. E a gente, às vezes, perde 10, 15 minutos ou mais aqui, todos os dias. Para os motoristas, a solução é simples. Abrir as vias que eles fecharam. Não foi explicado para o povo por que foi fechada aquela via. Né? Simplesmente fecharam. É assim que funciona no Brasil. Está cada vez mais complicado, né? A gente, aquele viaduto, a hora que sair, ele vai melhorar as entradas. A PRF acredita que essas mudanças são emergenciais para que as pessoas tenham mais segurança no trecho. De acordo com a PRF, quando o motorista precisa sair do perímetro urbano, passar pela rodovia para ter acesso a outro ponto da cidade, não há segurança. Por isso, o órgão acredita que todos os acessos como este devem ser fechados. Costumo dizer que se você, para sair da sua casa e ir ao supermercado comprar pão, precisa passar pela rodovia em nível, o planejamento da cidade foi feito de forma errada. Porque você não pode misturar. O trânsito da rodovia não pode se misturar com o trânsito local da cidade. O nosso interesse era a duplicação de todo o perímetro urbano, mas isso ainda é uma obra de um valor bastante grande, né? Precisaria de muitas obras de arte, precisaria de muitos cruzamentos em desníveis, viadutos, trincheiras, para conseguir fazer isso. Uma estrutura de marginais, então tudo isso envolve muito dinheiro e não acontece da noite para o dia, né? A concessionária que administra a princípio a via disse que não tem responsabilidade sobre este trecho. O DR não respondeu nossa equipe. A PRF orienta que os motoristas escolham outros caminhos enquanto isso. O apelo que a gente faz é para que o condutor faça o cruzamento com segurança. Tenha paciência. Nos horários de pico, procure o viaduto da Olinda Periolo. Nós temos o bairro aqui próximo. As pessoas moram próximo, às vezes, 500 metros, 1 quilômetro do viaduto. E dizem que não sabe onde acessa o viaduto. Então procure, gaste uns 5 minutinhos a mais, dê uma volta, encontre o acesso do viaduto e passe a usar. Isso aqui tinha que mudar, fazer as imaginais aqui, chegar no viaduto ali para fazer o contorno. Isso aí já passou da hora, isso aí estava vergonhoso isso aqui. A autoridade tem que tomar providência com isso aqui, para não acontecer mais tragédia que vem acontecendo aqui. Eu trabalho na frente aqui e a gente vê cada tragédia aqui que não tem fundamento isso.